O que quer falar, Felipe? Eu acho melhor que saiba por mim do que por outra pessoa. A Cristina está grávida. Está esperando um filho do meu pai. Um filho? A Cristina está esperando um filho do Rafael? Foi o que eu soube. Ai, não, Serena. Por favor, não chore. Como que eu não vou chorar? O Rafael achou que eu estava beijando outro homem e mesmo sendo inocente ele brigou comigo. Agora porque ele é homem, ele acha que pode fazer um filho com outra mulher? Serena, eu também acho que o papai está muito errado. Por que vocês aqui da cidade têm um modo de ser para os homens e outro para as mulheres? Mas, Serena, no seu povo não era assim? Na aldeia que eu vivi todos acreditavam na inocência. Para os dois. E um devia ajudar o outro porque um casal era um só. Felipe, eu quero falar com o Rafael. Serena, talvez fosse melhor não falar com o meu pai. Está magoada. Mas eu quero falar com o Rafael. Agora, está com inveja de mim, Olívia? Está com inveja porque eu vou me casar com o Rafael? Porque eu vou ficar rica? Vou viver a larga enquanto você continuará nesse restaurantezinho com os cabelos engordurados. Meus cabelos não estão engordurados. Era uma mulher elegante. Hoje, precisa trabalhar para ter o que comer. Porque o meu ex-marido não vale nada. Mas vamos falar de você. Cristina. Não sente vergonha de usar uma gravidez para garantir um casamento com o Rafael? Aconteceu, Olívia. Mas eu não nego que esteja contente. Eu sempre quis tanto ter um filho do Rafael. Eu sempre quis ter o dinheiro dele, isso sim. Mas se existe justiça nesse mundo, ainda há de se arrepender. Não se usa um filho para ficar rica. Só lamento pela criança, né? Que há de ter aí. Mamãe, como você. Cale-se! Bate! Me dê uma bufetada. Quem sabe, se me bater, o Rafael não verá que não é tão angelical quanto quer parecer. Quem sabe, não caia a máscara. Bate, bate. Vai, bate. Vou adorar esse escândalo. Eu não vou perder a compostura. Mas lembre-se. Ninguém me desafia impunemente. Eu ainda vou fazer você perder tudo o que tem. Até o restaurante, Olívia. Ai, meu Deus! Vou acabar com você. Você beijou meu marido. Beijou meu marido, eu vou te deixar feia. Eu vou te deixar muito feia. Muito feia. Você beijou meu marido. Beijou meu marido. Beijou meu marido. Marca essa faca! Feia! Marca, Alexandra! Ai! Você queria matar ela, Alexandra? Não. Eu queria machucar ela. Deixar uma cicatriz bem grande nessa pele tão branquinha. Porque se ela fica feia, o Eduardo não vai ter mais olhos pra ela. O Eduardo não vai mais gostar de você. Ai, esse coração! Me larga. Os homens... Os homens estão atrás da beleza. Eu era tão bonita, tão bonita. Agora eu tô feia. Olha o meu cabelo. Meu cabelo tá feio. Eu olho pro espelho e... Eu não gosto mais de mim. Eu queria te deixar feia. 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 Pro Eduardo ter pena de você igual ele tem pena de mim. Eu queria te deixar feia. Desculpa. Eu não sabia que ela tava acordada. Mas ela fala pra dentro pra dar um calmante. Eu tô feia. Vamos, Alexandra. Vamos, Alexandra.